Música Salve salve rapaziada, começando um vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA V Vida Real, então já deixa o like aí, se inscreve família, ativa o sininho do meu canção de novo Tá recebendo as notificações aqui do canal, demorou mano? Me segue lá no Instagram, que tá aí na descrição, aparecendo aí na tela E deixa o comentário mano, que é muito importante, tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários Família, deixa aí nos comentários mano, a hashtag BMW mano Então comenta aí que eu vou tá deixando o coraçãozinho no seu comentário E lembrando rapa, quer ganhar aquele dinheiro fácil e simples, primeiro link da descrição, link da Kawai Eu vou tá mandando salve aqui pro Luan Monteiro, João Pedro, Érica Silva, José Pedro, Ítalo Souza, Juliano Santos e João Pedro de novo Que assistiu o vídeo consecutivo, Felipe Gabriel e Juan, demorou mano? Essa aí foi a última vez que eu usou meu código, tamo junto meus parceiros Então se você não tem o corre baixado, baixa aí mano, cria sua conta, usa meu código e começa a ganhar aquele dinheiro, demorou? Se vai assistindo o vídeo ganhando dinheiro, pode colocar código no Free Fire, recarregar celular, fazer um pic, basta assistir seu carro, a moto E é macho, tô aqui com o Tico, ê Tico louco Boa parceiro, macho no vídeozão E aí, já sacou ali no Santander ali o dinheiro ali, filho? Oi? Já sacou ali no caixa ali do Santander ali o dinheiro? Ah, tá ligado, já saquei o meu, já tá na conta, filho Você esquece o cartão aqui não, né Fico, você esquece o cartão direto É louco, você que esquece aí, filho E essa é esse mil aí que eu tô vendo de pegado, parceiro Atenção Essa é nave, hein, essa é nave, RR, esquece Vem pro canal, bichona, comenta aí Como eu falei, vamos subir a hashtag aí, BM Como que vamos? Olha o Tico, ficou boneca, hein Mas aí, macho, vamos... Mano, se eu montar a moto, liga e corta a gira, é Pode não? Não pode, se eu esquentar, filho, subir óleo Que cara louco, mano Me dá pau numa moto dessa, tô lascado Monta aí Vamos lá na oficina lá, com os caras dos perenóis pra trampar Macho, não tá com a macho Segura, ó o grauzão, toma Carenada? Quero, carenadona daquele jeito Toma Ave marinha, rapa O grau de carenada é outra fita, hein Quem sabe nós não pega, comenta aí Toma Não vai vender o Taigão mesmo? O Taigão vai embora Quem sabe nós não pega Pololô Essa daí, sério, louco Essa na pista é 299 O cara não vai entender nada, o jeito que não vai chegar Limitando de S1000, ó No ar No alto, rapa Toma Aquele grauzão Toma Toma E aí, tá arrastando aí, filho Ave maria Da nave aí, louco Do parceiro ali, tô vendo em pegar ela Patrão chegou, hein Você tá com a moeda mesmo, hein Pode ver, maria Deixa a moto sem pezinho, louco Da nave, filho Cara, louco Força do equilíbrio Esse foguete Ô, você tá com a moeda, hein Barriga Cês que tá vivendo aí, ó Ó os caras, rapa Taigão, Fireblade Esses caras aí tá como? Ah, o Daniel Pai da firma, né Você fala que o menino tá boneco Tá fofo, tá Mano, eu acho que o Daniel virou Raul, rapaziada Aê, vagabundo Ó a Mercedes desse aí atrás, aí, tio Ó, tem que baixar esse jipe aí, fi Esse carrinho aqui, parça Caramelo, ó lá, ó lá, desse Caramelo por dentro Ave maria Olha o do Paulinho aqui, parece um morango, ó Cadê? Aí, ó Lá no twingão Nossa, aí, rapaziada Olha o carro do Paulinho que desse comprou, mano Olha a cerejinha Meu Deus do céu Os caras tá montando E esses verdes por dentro? É, mano Passou fita verde pra pintar? É original, filho É original de fábrica Eu acho que vocês passaram Não Vocês passaram a ficar Não, só esse detalhe verde Parece um fogo Mas aí, mano Dá uma atenção nesse mil aqui, parceiro O que você acha? Ah, aí é foguete, hein O menor teve um lá atrás Lá em 2018 Pode, pode Aparece, sabe que nem a mesma não, pai? Deixa eu ver aqui Não, não sei É do parceiro ali da Da Coab ali, tá ligado? Pela quilometragem, não Essa aqui tá mais nova, parceiro O que você acha, menor? Boa moto? É louco, parceiro Isso daqui você vai voar, fi Imagina o de hornetão e a civil Ave, mano Aí vai viver Cê é louco Só que tá ligado, mano Foda que tô sem big train, né? Só que aí, tipo, viado Mas você tem dinheiro, né, parceiro? Mas aí é salgado Uma pastilha, o jogo de pastilha é isso Vai sair só de domingo, né? Pra ir pro posto Comer um salgado de manhã Você acha que por que que eu postei A Fireblade Tô andando saputadinho Que a Tiger bebe um pouco menos Que a Fireblade Vai ser só pra buscar pão de manhã Na padaria Já tem a startinha Tem tudo lá Mas aí, família Essa daí é igual daquele mano lá Gravar os motovlogs lá, né, ô Tico? O ALN? O do ALN, né? Logo o pão doce Papu, pirulito, pão doce lá Mas aí, família Vou meter macho aqui nos trampos, certo? E já já eu volto o vídeozão com vocês, demorou, mano? Tem vários trampos que a gente tá fazendo Mexendo nos carrinhos E comenta aí, mano Se nós pega a BMW A bichona tá linda, nova Vai passar o dia aí com nós hoje E é, Masha E aí, 10 Vai ter que buscar aquele carro ali embaixo Ali, né, parceiro? Que enviado Vamos lá pra tacar a Masha e tamo buscar Já é o seguinte, mano Já que é caminho Vou passar lá na Showa Hort Lá ver se eu encontro os caras Toma, segura aí Tare na dona Nossa, louco Ô, tá ligado aquela... Toma, melodia, ó Aquela GoPro lá, Black, parça Eu comprei uma Vou logo colocar no peito agora Pra quando eu for sair pro giro Ó a melodia Sabe aquela lá? Que nós usava também? Qual? Mas naquela que nós tava usando na outra cidade lá, parça No peito Ah, sei Logo achei Você achou uma? Aham, aqui na cidade Vendendo barato É, nada Depois já fala a fonte pra mim Que eu já vou buscar uma Segura, ó Ó a melodia Toma Tô desbombado no ar Cuidado, louco Enche esse... Ave Maria O bagulho é um canhão, louco Aí, vamos passar na viela lá, mano Ver se nós encontro aqueles caras lá Que eu preciso trocar umas ideias, mano O cara roubou a moto A moto? É Pra cá, não é? Isso Depois daqui nós já vamos lá e busco o... Nós já vamos lá e busco o carro do cliente lá É isso Os caras não correm só Nossa senhora Você viu como ela veio? Ô, eu boto lá O bagulho é o seguinte Cadê a honra que eu mandei você tomar conta aqui, filho? Você tá tirando, filho? Vou te passar, filho Vou te passar, comédia Passar o quê, rapaz? Passar o quê, tio? Faz favor aí, tio E aí, tio, cala a boca aí também, cara Passa aí, tio Cala a boca E aí, parceiro Você tá falando aí que roubou a honra, tio? É o quê, rapaz? Você tá falando aí que roubou a honra, tio, aí, parceiro? Roubou o quê, tio? Roubaram a minha honra, honra era minha Roubaram lá em frente de casa lá, rapaz É o quê? É isso mesmo Sabe o que você tá falando aqui, tio? Sabe o que você tá falando aqui, tio? Você tá falando o quê, rapaz? Ai, qual que foi da fita? Vai, parceiro Quem que você acha que você é? Vai lá, rouba lá de novo lá Rouba lá de novo pra vocês verem o problema que vocês vão entrar Corre não Corre não Corre não, parceiro Cabe esses borrisão aí, vai Vem aqui, vem aqui Corre não Vai, parceiro E aí, tio, qual que foi da fita aí, tio? Corre não Toma, só na boca Toma Toma na lata Vem, volta aqui Toma, toma Toma, toma Toma Vai, rouba de novo lá minha moto Rouba, rouba de novo lá Vai, atrasar lá Vai, atrasar lá Vai, atrasar lá Vem, toma Toma, rouba de novo lá, atrasa Vai, atrasar lá Vai lá, rouba de novo lá, parceiro Rouba Desce da moto Desce da moto Desce Desce do bagulho Vai, toma 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 Vai Eu quero que você vai lá Eu quero que você vai lá Ativa em mim, seu nome Vai, ativa em mim Vai, ativa em mim Vai, ativa em mim Eu quero que você encosta lá e rouba de novo minha moto Para você ver o problema que vocês vão entrar Atrasalado, atrasalado você Vamos aí, DS. Cadê o outro? O outro meteu o macho. Correu, olha lá. Tá vindo de carro. Sai da frente, parça. Aprender esse... Nossa! Vamos embora, vamos embora, parça. Esses caras aí, rapaziada. Atrás, cara, vem atrás. Parceiro louco. Nossa, parceiro. Mano, eu chamo os caras doente. Ave Maria. Onde que é que tem que buscar o carro lá, mano? É ali perto do aeroporto, naquele vale de estacionamento. E aí, família. Acabamos passando lá no beco lá, chamo os caras, mano. E pegamos na porrada, fi. Quero ver os caras ir lá roubar de novo agora lá. Vai lá. Vai, que a próxima vez não vai vir trepado, fi. Eu quero ver. Eu tava, né, parça? Você trouxe a sua, né? O cara tá tirando, rapaz. Roubaram lá na frente de casa. Logo, ainda bem que tinha a câmera, mano. E outro, o Paulinho também tava andando ali, camom vendo a moto. Mas é isso. Vamos lá buscar o carro do cliente. Pegar o outro videozão. É, rapaziada, mano. É ver que buscar aqui o carro do cliente aqui, certo, mano? E é isso, mano. Achamos os caras lá. Deu uma porrada neles, mano. Tomara que os caras já não vêm lá mais mexer comigo. E aí, Ederson, tá certo aí? Tudo certo. Vamos aí. Deixa eu ver esse carro. Tá bexiga. Entra aí pra você ver. Logo um... O que ele vai fazer nele? Isso, bicho. Vamos ver. O cara falou que ia dar uma baixadinha. E... Dá uma remapiada. Dá uma piada. Chave, hein? Lá na Ná, tá fazendo isso também, né? Aham. Chave, chave. Olha os bancos, parceiro. Sim, muito melhor. Que caro, pá. Mas aí, vamos meter a marcha lá pra oficina. Vamos aí, rapaziada. Comenta aí, mano. Se nós devemos voltar lá nos caras. Ô, mano. Deixa eles quietos. E já comenta também sobre a moto. Se nós pega ela. Demorou, mano? Se eu fosse assim, eu já acelerava. Já some, já. Tá com foguete. Ah, vou dar um acelerado. Os caras vindo, é hora de parar. Não paro. Já passa, já passa. Vai aí. Os caras tá vindo, mas eu acho que os caras devem estar indo lá pro centro também. Pode ir que nós se trovaria. Demorou. Vou acelerar o canhão. Acho que não é comigo não, rapaziada. Mas aí. Vou estar finalizando o vídeo certo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like. Vou falar que eu já passei a moto, mano. Porque eu só tô andando, rapaz. Vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve, mano. Fiquem com Deus. Até o próximo videozão. Ó, os caras. Passou. Não esquece, mano, de baixar o Kawaii. Me seguir lá no Instagram. E passar no canal da rapaziada que tá tudo aí na descrição. Demorou, mano? Tamo juntão, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí